Naruto Pai Antes de desaparecer, tem algo que eu queria dizer pra você Feliz aniversário Amiga Eu não consegui ficar aqui por muito tempo Mas eu consegui ver o quanto você cresceu Naruto Eu vou contar, meu chino Fala, fala pra ela que eu comi muitas coisas com a vovó e vou ficar bem Eu como muitas coisas Nunca sou chato Eu estou no banho quase todo dia Às vezes vou para as águas termais da aldeia da folha Mas todo mundo que escolheu nunca foi o tempo suficiente E eu fiz muitos amigos Eles são meus pecados Bom, eu consegui fazer tudo que elas me pediram Mas eu nem tenho muito Eu também tenho sonhos Pai Eu vou ser um vocado que ultrapasse você E isso vai virar realidade Fala Pra mãe do outro lado Que ela não precisa se preocupar comigo Que eu vou ficar bem Certo Pode deixar Eu vou dizer tudo isso pra ela Eu também tenho um vocado que eu vou ficar bem E eu vou ficar bem